E novas árvores são replantadas na Avenida João Pinheiro, na Zona Oeste. Está aí a imagem para você. Flores também estão sendo plantadas nas bases de concreto do monotrilho ao longo da via pública. O trabalho é realizado por servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e desenvolvido de forma rotineira, principalmente nessa época do ano. Você passa lá e o pessoal está trabalhando bastante ali na região oeste. Vai ficar bonito, vai trazer uma segurança maior para os pedestres também.